Salve galera, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje, como deu pra ver aí no título, hoje eu vou estar aqui listando qual é a melhor skin de cada passe de batalha. Sim, exatamente, de todos que tiveram no jogo até hoje. E é claro que é totalmente na minha opinião, pode ser que vocês não concordem comigo ou concordem totalmente. Mas é isso, eu não quero enrolar muito aqui no começo, eu só peço que se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu likezão, se inscrevam no canal, ativem o sininho e é claro, se puder também me apoiem na loja do Fortnite. O meu código de apoiador é Lelezote, cara, vai estar sendo de grande ajuda. Então me apoia lá e é isso, bora pro vídeo. Bom, então bora começar aqui com a primeira temporada. E mano, quem já é mais antigo no Fortnite sabe que na primeira temporada do jogo nem tinha passe de batalha, mas pra não deixar aqui vazio, sem nada, eu vou estar colocando aqui a Renegade Rider. Que pra quem já acompanha o canal, mano, sabe que é uma das minhas skins favoritas. E ela não é de passe de batalha porque como eu disse, na primeira temporada nem tinha passe de batalha. Tinha a loja da temporada, que é outra coisa, não tem nada a ver com passe de batalha. Você tinha que chegar num nível pra desbloquear a skin na loja, pra você poder comprar, cara. E a Renegade custava 1.200 B-Bucks. Então não, ela não é de passe de batalha porque na primeira temporada nem existia isso. Mas é isso, eu coloquei ela aqui só pra não deixar sem nada. E agora vamos aqui para o primeiro passe de batalha que tivemos no Fortnite, que foi o da temporada 2. Sim, o primeiro passe de batalha do Fortnite foi o da temporada 2. E desse passe de batalha, mano, a skin que eu mais gosto dele é o Cavaleiro Negro. Assim, sem dúvida nenhuma, tá ligado? É uma skin muito legal, muito bonita. E eu sei que muita gente curte também e eu sei que muita gente vai concordar comigo, tá ligado? As outras skins desse passe também foram bem legais. Mas o Cavaleiro Negro é de longe a melhor, cara, sem dúvida nenhuma. E ainda ele tem aquele escudão maneiro demais. Uma das melhores mochilas do jogo, na minha opinião. É uma skin que com certeza ela estaria aqui nessa lista, cara. Vamos então para a terceira temporada, que tivemos várias skins bem legais também. Tivemos as skins dos Astronautas, que muita gente mesmo curtia. Mas, mano, sem dúvida nenhuma, da temporada 3 a que eu mais gosto é a do John Wick. No caso, o Ceifador, que é o John Wick. A Epic Games só colocou no jogo com outro nome, cara. Porque a skin é idêntica ao personagem. E até no trailer do crossover do John Wick, que veio a skin do John Wick, que era mais parecida ainda com ele. O Ceifador da temporada 3 apareceu naquele trailer, cara. Então, mano, deixou ainda mais claro que é a skin do John Wick também. Então no jogo temos duas skins do John Wick. A da temporada 3 e a do crossover. E as duas são bem legais, mas, mano... Do passe de batalha da temporada 3, a mais legal disparadamente é a do John Wick. No caso, a do Ceifador. Cara, eu fico trocando os nomes, mas vocês já sabem de que skin eu tô falando, né? Quando eu falo a skin do John Wick da temporada 3, eu me refiro ao Ceifador. E agora no passe da temporada 4, que foi a temporada onde eu comecei a jogar Fortnite com ainda mais frequência. Foi quando eu realmente comecei a jogar Fortnite de verdade, tá ligado? Esse foi um passe de batalha que me marcou bastante. E eu fico na dúvida entre duas skins. A primeira é a Zoe, que muita gente curte. Tem até a versão de verão dela. É uma skin que muita gente já curtia e eu também utilizei ela bastante naquela temporada. E a outra que eu também gosto muito, mas eu não consegui naquela temporada. Não consegui desbloquear. E eu tô falando aqui do Ômega, que foi a skin do nível 100 daquela temporada. Eu acho essas duas skins legais, mas dessas duas eu acho que a que eu mais gosto é a Zoe mesmo. É uma skin mais legal de se jogar, tá ligado? É mais bonitinha. O Ômega eu não tive oportunidade de jogar, então eu não sei muito bem como é que é jogar com ele. A Zoe eu já joguei e eu gosto bastante. Então, mano, a Zoe pra mim é a melhor skin desse passe. Mas o Ômega eu também acho bem legalzão. E agora temos a temporada 5. E eu acho que ela não tem muito segredo, né galera? Eu acho que a melhor skin desse passe de batalha foi o Atemporal. Não por ser uma skin que eu gosto muito. Na verdade, eu já falei aqui algumas vezes no canal que eu não curto muito ela. Eu acho o Atemporal uma skin muito bonita, mas eu não curto tanto, tá ligado? Eu não utilizo ela com muita frequência. Na verdade, faz muito tempo que eu não uso ele. Mas não podemos negar que é uma skin muito bonita, como eu já disse, né galera? É uma skin que impactou bastante. Muita gente curtiu. Ele junto do Ragnarok, que foi outra skin desse passe de batalha, foram as primeiras skins do jogo que tiveram vários estilos, tá ligado? Esses estilos assim que você ia evoluindo, que no começo era uma skin, no final terminava com uma skin totalmente diferente, muito bonita, cheia de detalhes, tá ligado? O Atemporal e o Ragnarok foram as primeiras skins desse estilo. Mas entre os dois, cara, eu acho que eu gosto um pouco mais do Atemporal atualmente. E agora no passe da temporada 6, pode ser que vocês acabem discordando. Na verdade, eu não duvido nem um pouco que vocês discordem. Mas pra mim, a melhor skin desse passe foi a Calamidade, que foi a skin do nível 1 daquele passe. Se eu não me engano, foi do nível 1, posso estar enganado aqui também. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que muita gente vai falar que a melhor skin daquele passe foi a Chapeuzinha, que mano, foi muito hypada. Era uma das skins de passe mais hypadas daquela época. Mas mano, pra mim, até hoje, a Calamidade é uma skin muito bonita que eu utilizo ela direto. E ela também é outra skin que tem vários estilos, tá ligado? Tipo, evoluindo. Então é uma skin bem completa e eu nem utilizo ela nesse estilo, tá ligado? No mais evoluído. Eu utilizo ela no meio termo e faço um combo bem legal e que eu curto bastante, tá ligado? Então pra mim, a melhor skin desse passe foi a Calamidade, sem dúvida nenhuma. Mano, e temporada 7 eu nem vou perder muito tempo aqui, não? Porque mano, o passe da temporada 7 tivemos a skin que, mano, é a skin, tá ligado? Eu tô falando aqui da nossa queridíssima Lince, né galera? A crush de 90% dos jogadores de Fortnite, cara. Sem dúvida nenhuma. Então nem vou perder muito tempo aqui não, porque essa skin aqui foi a melhor dessa temporada aqui disparadamente. Nem tem muita discussão, eu tenho certeza que a maioria dos jogadores de Fortnite concordam comigo. Até hoje a Lince é uma das melhores skins de passe que tiveram no jogo. E agora a temporada 8, que foi uma temporada que não teve tantas skins assim que eu gosto bastante. Mas mano, teve uma skin que a galera gostou demais. E que é um personagem que é muito amado até hoje no jogo. Eu tô falando aqui da skin do Embananado, né galera? E até hoje, como eu disse, é um personagem que é muito amado e tem vários estilos hoje em dia. Tem várias versões dele, ele voltou no par de batalha da temporada 2. No caso, temporada 2 do capítulo 1, que foi a temporada do Midas. Então mano, foi um personagem aí que é epic que gostou bastante, aparentemente a galera também gostou bastante. E que com certeza foi a melhor skin desse passe, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza também que essa skin aqui vai ganhar mais versões dela no futuro, cara. Igual o Peixoto que tem várias versões, cara, tipo versões pra caramba. O Embananado também já tem várias, mas vai ter ainda mais, eu tenho certeza absoluta disso. Agora no passe de batalha da temporada 9, cara. Eu acho que esse daqui foi o par de batalha mais fraco que tivemos no jogo até hoje. Tanto que eu fico até na dúvida de qual skin colocar aqui, tá ligado? Na real eu fico entre duas skins. A Demi, que é uma skin mais simplesinha, pra você ver o nível que foi esse par de batalha. Uma skin que é simplesinha e eu nem curto tanto, foi uma das melhores desse passe. E a outra é o Jonesy Bunker, que é basicamente aquele Jonesy que ficou preso no bunker e ficou lá por muito tempo até a barba crescer, tá ligado? A barba e o cabelo. Que também é uma skin que eu nem curto tanto, mas eu coloco ela aqui mais por conta da história. Porque tem a ver com a história do jogo, senão eu nem colocava ele aqui nessa lista. Pô, já tava esquecendo aqui do Vingança, que é outra skin também, mano, bem ok dessa temporada. Não é tão legal assim, mas também não é tão ruim. Muita gente não curte ela, por sinal. Mas diferentemente, mano, é uma skin que eu acho ok, tá ligado? Não acho ela tão ruim assim, então essas três aqui, eu fico bem na dúvida de qual delas é a melhor, tá ligado? De tão bem mais ou menos que foi o passe de batalha dessa temporada. Deixem aí embaixo nos comentários qual dessas três skins aqui foi a melhor desse passe. Porque eu realmente não consigo escolher de tão mais ou menos que foi o passe de batalha dessa temporada. Foi o passe de batalha mais fraco que tivemos no jogo até hoje. Agora o passe de batalha da temporada 10 ou X, foi totalmente o oposto da temporada 9, cara. Esse daqui foi um passe que, mano, foi muito bom. Porque nele tivemos várias versões de skins que já tivemos no jogo. Skins de outros passes de batalha. No caso, nessa temporada aqui chegaram versões mais melhoradas, diremos assim, né? Versões melhoradas de outras skins que já tivemos em passes de batalha. Todas as skins aqui ficaram bem legais, mas pra mim a melhor disparadamente foi a técnica torta. Que é a versão alternativa da técnica que foi uma skin do passe da temporada 4. E como eu disse, mano, é uma versão melhorada daquela skin que eu já gostava. Por mais que eu já disse várias vezes aqui, mano, que eu também curto bastante a transcendental. Pra mim, a melhor desse passe foi a técnica torta. Porque é uma skin bastante estilosa, o estilo padrão dela já é legal e ainda tem dois estilos muito legais. Então por isso que eu curto bastante aqui a técnica torta. Pra mim foi a melhor skin desse passe, sem dúvida nenhuma. E agora chegamos no capítulo 2, né galera? Capítulo 2, temporada 1, que foi uma temporada que não veio tantas skins legais no passe. Tivemos alguma sim, obviamente, sempre tem alguma outra que você curte bastante. Tirando a temporada 9, é claro. Porque a temporada 9, a maioria, mano, foram bem mais ou menos, como eu já disse aqui. Mas nesse passe do capítulo 2, temporada 1, tivemos algumas legais. E pra mim a melhor desse passe é uma skin que eu quase não vejo pessoas usando. Na verdade é bem difícil encontrar gente usando essa skin. Que é a descolada X-Chique, ou versus Chique. Sei lá, mano, o nome das skins desse passe foram um pouco estranhas. Todas tinham X alguma coisa. O nome X algum outro nome. Que também representavam os estilos. No caso da descolada X-Chique, eu gosto da versão dela que é a Chique. Que é o segundo estilo dela, o estilo rosa com preto. E ela eu curto bastante, cara. Já utilizei ela muitas vezes. Então, mano, é uma skin de parte de batalha que eu curti bastante. E que pra mim foi a melhor da temporada. E agora bora aqui pra temporada que pra mim, mano. Foi a temporada que tivemos o melhor passe de batalha do Fortnite até hoje. A maioria das skins desse passe foram insanas. Eu tô falando aqui do passe de batalha da temporada 2 do capítulo 2. Que foi a temporada do cara. O brabo, ele mesmo, o Midas. Foi a temporada que tivemos o Midas como skin do nível 100. E quem acompanha o canal sabe muito bem que pra mim a skin do Midas foi a melhor skin do nível 100 que tivemos no jogo até hoje. E também foi a melhor skin desse passe, sem dúvida alguma. Mano, a skin do Midas é fantástica, tá ligado? É um personagem muito legal que tem envolvimento na história do jogo. Ele causou o evento ao vivo daquela temporada que foi muito legal também. Tem estilos adicionais muito legais. Tem o envelopamento embutido, mano. Que eu curto muito, que é o envelopamento de ouro. Foi uma das melhores skins de passe de batalha que tivemos no jogo até hoje, véi. Tanto que até hoje muita gente utiliza. E agora vamos aqui pra temporada 3 do capítulo 2. Que pra mim foi uma das temporadas mais divertidas que tivemos no capítulo 2. Sério, no quesito casual, mano. Aquela temporada foi insana. Foi muito divertido de jogar naquela temporada. E foi uma temporada que tivemos sim boas skins no passe de batalha. Mas pra mim a melhor foi a Jules. Que foi uma skin muito bonita. Bem legal, cara. Que muita gente curtiu e muita gente utiliza até hoje. É uma personagem que tem a ver com a história do jogo. E isso pra mim torna ela ainda mais especial. E é uma skin muito boa de se jogar, cara. Com certeza. Tanto que meio que ela até virou uma skin de tryhard, né galera? Teve muitos Pro utilizando ela. Então foi uma skin que muita gente curtiu. Tanto a galera mais casual e a galera mais tryhard. Agora vamos pra temporada da Marvel, né galera? Temporada 4 do capítulo 2. Nela tivemos o passe de batalha inteiro focado na Marvel. Mas eu nem vou me aprofundar tanto nisso não. Porque, mano, temos uma skin aqui que eu gosto. E que, mano, foi a skin mais hypada daquela temporada. E até hoje é muito utilizada. E você já sabe de que skin eu tô falando, né mano? Eu tô falando aqui da Jennifer Waters, mano. Que de longe foi a skin mais hypada daquele passe. Por quê, mano? Era uma skin simples, bonita e boa de se jogar. E acabou virando skin de tryhard. A quantidade, mano, de Pro e de Maluco em Arena, mano. Que você via usando essa skin aqui, mano. Era muito alta. E até hoje você encontra pessoas usando essa skin aqui em Arena. Zone Wars. Até no normal game, cara. É bem fácil, mano. Não é tão difícil assim. Por mais que o passe esteja insano pra quem curte a Marvel. E as skins estejam muito bem feitas. Pra mim, a melhor foi a Jennifer Waters, que é a mulher Hulk. E muita gente também vai concordar com isso, mano. Eu tenho certeza. E agora no passe da temporada 5 do capítulo 2, tivemos algumas skins bem legais também. Tivemos mais dois crossovers bem legais. Mas pra mim, a melhor skin desse passe foi a Lexa. Que é aquela Loli, mano. Que foi a skin mais diferentona desse passe. Foi a primeira skin no estilo mais de anime, mais cartoon. Pelo menos que eu me lembre aqui de cabeça, mano. Ela foi a primeira skin nesse estilo que foi lançada no jogo. E depois dela vieram outras, né, mano? Veio o Orin. Ou o Orin. Tivemos aquele pacote com aquelas três skins no estilo de anime. E mais recentemente, nesse mesmo estilo mais desenhado, temos o Riki, mano. O Riki aí, do Rikimori nessa temporada. No par de batalha dessa temporada. Que tem esse estilo mais desenhado. Então, mano. A Lexa, pra mim, foi uma skin muito importante. E que abriu novos caminhos pra Epic trazer mais skins diferentonas pra gente. Como até mesmo, talvez, mano. A skin do Naruto que pode estar vindo na próxima temporada. Então, pra mim, a Lexa foi a melhor skin desse passe. Porque é uma skin no estilo de anime. Que eu curto bastante. Eu curto bastante anime. E é uma skin diferentona, como eu já disse. Que foi totalmente diferente das outras desse passe. E agora, bora pra temporada 6 do capítulo 2. Que foi a temporada passada. E nela tivemos mais crossovers, cara. Foi um passe de batalha bem legal também. Pra mim, foi um passe de batalha insano. Melhor do que o anterior, tá ligado? E pra mim, é bem fácil decidir qual skin colocar aqui, mano. Porque eu curto demais a skin da Ravenna. Mano, a skin da Ravenna ficou muito bonita. Muito bem feita. Todos os estilos dela ficaram insanos, cara. Ficaram muito bonitos. E pra quem já tinha visto o meu vídeo ranqueando as skins desse passe, mano. Já ia tá ligado que, mano. Essa skin estaria aqui. Porque naquele vídeo, eu falei que a skin da Ravenna foi a melhor desse passe. Mas tem outras que não ficam muito atrás, não, mano. Como a própria skin do Jonesy. Jonesy não. No caso, o Agente Jones. Que foi uma skin muito, mas muito legal, cara. E eu sei que muita gente curte ela também. Eu quase coloquei ele no lugar da Ravenna, cara. De tão legal que essa skin. Mas a da Ravenna, eu acho um pouquinho melhor, cara. Por isso que eu coloquei ela aqui. Mas as duas são skins espetaculares. E pra finalizar aqui, obviamente, temos a temporada atual do Fortnite, né, mano. Temporada 7 do capítulo 2. E pra quem também viu o meu vídeo ranqueando as skins desse passe. Não vai ser surpresa nenhuma, mano. A skin que eu mais gostei desse passe foi a do Gugimon. Ou Gugimon. Não sei como é que se pronuncia o nome dessa skin aqui até hoje. Mas eu tô falando aqui da skin daquele coelhão bolado. Que é uma skin aí que eu vi que a galera curtiu bastante também. E que é um crossover, pra quem não sabe. Esse personagem já existe. Ele é tipo um virtual influencer. É um negócio estranho, mano. Não sei explicar direito o que que ele é. Mas é um personagem que já existe. É um personagem gringo. Tem até conta no Instagram, mano. Doideira. Tem várias skins insanas nesse passe. Mas, mano. A do Gugimon, pra mim, tá sendo a melhor, cara. É uma skin muito boa de se jogar. É muito da hora. Bem chamativa. As cores são bem legais. E tem estilos adicionais que deixam a skin ainda mais legal, cara. Muito mais bonita. Pra mim, o Gugimon é a melhor skin dessa temporada disparadamente. Mas tem outras também que são bem legais, cara. Como a Sunny, que pra mim é a segunda mais legal desse passe. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem sim fazer uma lista dessa daqui. E deixarem aí embaixo nos comentários. Uma lista da melhor skin de cada passe de batalha. Se vocês quiserem, é claro. Eu vou estar vendo tudo. Eu gosto de saber a opinião de vocês. Então, quem quiser pode fazer à vontade. Mas é isso. Não se esqueçam de deixar o likezão. E se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Me apoiem no Fortnite. Fódigo Lelezote na loja de itens. E é isso. Até o próximo vídeo. E... Falou!